Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Galera, bate bola rapidinho com o Pedro Cachim. Ídolo no futebol. Vitor Damas. Um técnico referência. Mourinho. Uma equipe que tem vontade de treinar na Europa. Sporting Club Portugal. Defina o Bragantino em uma palavra. Risco. Uma torcida que te encantou. Gostei do Corinthians e Curitiba. Defina o futebol brasileiro em uma palavra. Paixão. Um jogador brasileiro que gostaria de ter no seu time, mas já pode ter aposentado. A tua pele erra. Já morreu até. Coitado. Uma comida brasileira. Ainda não provei a feijoada, mas quer provar. Tem que provar. Feijão tropeiro também é forte. O estilo de música brasileira. Samba. Oh, boa. A galera gosta. E para terminar, quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Bem, neste momento está o Botafogo à frente com 9 pontos. E o Bragantino vai chegar? O Bragantino tem média de 1.77. Olha lá. Então pode ser que chegue. É isso. Obrigado. Obrigado.